E aí, amigas, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo rápido de um tour pelos meus perfumes importados. Aqui, ó, eu vou tirar pra limpar, tá tudo bem poeiradinho. E como eu vou tirar aqui pra limpar, né, eu decidi gravar pra vocês. Tive um dia super corrido, não consegui elaborar um outro vídeo, então eu vim fazer esse aqui pra gente não ficar sem se encontrar, não ficar sem conteúdo aqui no canal. Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho e depois eu vou gravar um vídeo, aproveitar que eu vou limpar, mostrando os perfumes importados que eu não compro mais. Então eu vou começar por aqui, ó, esse aqui é o Nina Rose. Parece demais com o Ilia Flor de Laranjeira da Natura. Praticamente o mesmo perfume, ele só tem um toquinho mais sofisticado. Então eu tenho esse aí da marca, eu também tenho esse aqui que é o Bela, ó, tá tudo bem poeiradinho. Ter perfume dá trabalho também, né, a gente precisa limpar. Confesso que não é toda semana, mas às vezes eu me animo, tiro um por um e vou limpando. Aí aqui atrás tem esse aqui que é o Luna, que ele já é mais doce, né, bem mais doce na verdade. E lá atrás tem o Nina, Nina não, é da Nina Rich, mas é o Bela Sorbet. Bem parecido com esse aqui, porém ainda mais fresco, né, como se fosse um mousse, um sorvete, né, essa pegada assim. Aí passando pra cá eu tenho esse aqui que é Fantasy, esqueci o nome, acho que não é Fantasy, gente. Tô doida, vamos ver aqui se tem o nome do perfume. É Fantasy sim, mas eu acho que é, depois eu procuro e deixo pra vocês. É um flanker, né, do Fantasy, eu esqueci, acho que é Festival, alguma coisa assim. Aí tem o Fantasy tradicional, deixa eu chegar pra cá. Aqui a gente tem esse aqui, é Sweet Dream, acho que esse nome é da Shakira. Lá atrás temos o Rock, deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. É uma guitarrinha Love Rock. E também tenho ali o outro que é o Dream, irmãozinho desse rosinha aqui, porém, como esse aqui é de 30ml, não vem com a tampinha de microfone. Aí passando pra cá, eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho da Dior. Forever Never, ai, eu sonhei tanto em ter esse perfume, eu esperei uns 3 anos pra ter ele, tá? Caro, muito caro, mas ele vale cada centavo, só que você precisa entender que não é um perfume, uma bomba tipo um lavie, né? É um perfume mais delicado, um perfume bem princesa, mas eu sonhei e não me arrependo em ter ele. Aí da Dior também tenho, esse aqui é o J'adore Enjoy. Aí tem o meu J'adore, né? Perfume da minha vida. Aí lá atrás a gente tem esse daqui, ó. La Petite Rob Noir. Melhor cereja que eu já senti, são os perfumes da Guerlain. E esse é Black Perfecto. Também é da Guerlain. É da mesma linha, né? Do La Petite Rob Noir. Aí eu acho que eu tenho mais um aqui da Guerlain, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês, que é o Mon Guerlain. Inclusive, agora que eu tô vendo, o perfume tá... Começa a descer um perfume importado assim, até me assusta um pouquinho. Aí da Lancome eu tenho lá no I3O. A maioria dos meus perfumes são de 30ml, por conta assim que eu prefiro ser menor e o preço também, né? São caríssimos, maiores. E também, ó, bem empoeiradinho que eu vou limpar tudinho. Esse daqui é o Alapholi, lá no I3O, Alapholi. Aí da Lancome também tem o Lavi, mas esse aqui é de 50ml, ele veio num kit. E também tem esse aqui, maravilhoso, Hypnose. Passando pra cá, eu tenho o Days Love, de Marc Jacob, que eu só tenho esse da marca. Tenho muita vontade de conhecer outros. É de Ormane, eu tenho Cipassione. E também tenho o Armani Code. Maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada pelo Armani Code. E aí, pra cá, a gente tem o Loutetolier. Esse aqui é o Carven Loutetolier. Tá quase acabandinho, ó. Esse aqui tá no projeto Seca Frascos desse ano. Aí vamos passar mais pra cá, pro meio da poeira. É bom que eu tiro tudo do lugar, porque aí eu animo a limpar. Aí tem o da... Esse aqui é da Cacharel. E é da Yens, só que esse aqui é o Pink First, o batom rosinha. E esse aqui é o Amor Amor pequenininho também, de 30ml. Aí também tem o Lantardy, da Givenchy. Esse outro aqui, eu esqueci o nome, ele é da Burberry. Acho que é Burberry Richer, alguma coisa assim. Tenho esse. E esse Burberry Hair Blossom. Aí esse daqui é o Classic Essence, né, que eu sou apaixonada por esse perfume. Inclusive, o da Rica de Marré, o chique, parece muito. Matou minha vontade. Eu deixei até um vídeo falando sobre isso, caso ainda alguém não tenha assistido. Vou passar pra cá. Agora eu vou ter que limpar tudo, gente, ó. Fiz a bagunça no rolê, vou limpar tudo essa poeira. Aí eu tenho o Dolce, de Dolce & Gabbana. Também tenho esse daqui, que é da Muglê. Esse aqui é o Angel Music. Aí passando pra cá, tem esse aqui da Pachai Biza. Fresquinho. Esse aqui é My Fifth Avenue. Ele é da... Esqueci a marca, deixa eu lembrar. Elizabeth Arden. Aí passando pra cá, eu tenho esse daqui, que eu acho que chama Fever. Ele é da Jimmy Choo. Ó. E ele se chama Fever. Olha que frasco lindo, gente. Tampa maravilhosa. Aí também tem esse aqui, Lady Million Privy, né. Perfume que tem uma nota de cacau, um cheirinho assim, uma puxada pra chocolate. E finalizando aqui, eu tenho o Woman, da MTV. Também tem esse coat aqui, o Urban Girls. Sapatinho Good Girl, tradicional. E também tem esse aqui da Lanvin, que eu acho que chama Princess, Mother Princess. E por último, esse aqui da Pólice. Então, esses são todos os meus perfumes importados. Que eu vou dar uma faxina, vou limpar eles. E vou gravar o vídeo pra vocês falando quais são os que eu me arrependi de ter comprado. Ou melhor, que eu não compro mais. Um grande beijo e até o próximo. Um grande beijo e até o próximo.